Salve rapaziadinha, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dauti e hoje vou trazer para vocês mais um conteúdo exclusivo da Prota. Hoje a gente vai estar falando de um campeão que pode ser utilizado tanto no mid quanto no bot, como carregador ou como suporte, beleza? A gente vai estar falando do Vel'Kos. O Vel'Kos que é um mago que já está aí no League of Legends há bastante tempo, né galera? Ele tem seus momentos de prioridade no meta da solo kill, ele tem seus momentos de fraqueza, mas de certa forma é um campeão que está sempre ali na média, né? Sempre um campeão muito consistente, com uma taxa de win rate na média, assim. Então tem jogadores, é um campeão de nicho como eu disse, tem jogadores que conseguem abusar muito bem dele. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho do que eles fazem, como o kit do Vel'Kos interage e como você também pode fazer para abusar do dano do campeão. Quer subir de elo muito rápido? O melhor jeito de aprender é com quem já tem resultados. Acesse a Prota Games e tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil. Bom pessoal, iniciando agora o nosso módulo, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as habilidades do Vel'Kos, como cada uma interage entre si e qual a importância de cada uma para o kit do campeão, beleza? A passiva do Vel'Kos, a desconstrução orgânica, é a passiva que consiste em cada habilidade que o Vel'Kos dá no inimigo, aplica um ponto da sua passiva. Se ele acerta três habilidades em sequência, em curto período de tempo, essa terceira habilidade vai causar dano verdadeiro adicional, seja ela qual for. Então a habilidade ultimate também conta aí, tá bom? Então se você acerta três habilidades em sequência, sejam elas quais for, em qual sequência for, isso não importa, a terceira habilidade vai dar dano verdadeiro adicional no adversário que tiver com essa passiva, com a desconstrução orgânica, tá bom? Já a habilidade Q do Vel'Kos, a fissão plasmática, o Vel'Kos dispara um projétil, repara que é uma skill shot, você precisa acertar essa skill shot, tá? Aí já vale pontuar todas as habilidades do Vel'Kos, elas vão ser skill shots, você vai ter que acertar elas, nenhuma habilidade do Vel'Kos é target, então é um campeão que gira bastante em torno da mecânica individual mesmo, então é um campeão que vai requerir um pouquinho mais de paciência da galera que tá começando, pra que você consiga encaixar o maior número de habilidades possível com o passar do tempo, tá? No começo vai ser bem chato mesmo você acertar tudo de uma vez, mas vamos lá. A fissão plasmática é um disparo, né, que o Vel'Kos efetua, que primeiro ele explode em um ponto, né, inicial, e depois ele se expande pros lados, como você pode reparar aqui, tá bom? Repara que é uma habilidade bem grande, ó, em questão de alcance, né, uma habilidade que ela pode ser conjurada pra bem, bem longe mesmo, é uma habilidade de dois tempos, né, por assim dizer, no primeiro tempo ela explode no lugar onde você conjurou, onde você setou pra conjurar a habilidade, e no segundo tempo ela expande pros lados, né, então vale lembrar que ela causa lentidão também, e um ponto legal dessa habilidade, um ponto legal que a galera, muitas pessoas não sabem desse aspecto da fissão, cada vez que você abate uma unidade com ela, ela recupera 50% da mana, entendeu? Mas só se você abater uma unidade com ela. Então, só pra gente frisar de novo, a habilidade se faz dessa maneira aqui, tá bom? O W dele, a fenda do vazio, é uma habilidade, eu diria que é a mais fácil do Vel'Kos de acertar, depois da ultimate, né, a gente vai chegar lá, mas é a habilidade mais fácil do Vel'Kos acertar o adversário, porque é uma habilidade em linha reta, mas é uma habilidade que é conjurada, ó, de maneira muito rápida, então é difícil pro adversário desviar da habilidade. A gente já viu até jogos em que o jogador de Vel'Kos, ele fortifica o W, pelo menos o Q, aí depois você vai pro W, pra você pegar o jeito da coisa, mas é uma habilidade plenamente viável de ser maximizada, tá bom? A ruptura tectônica é provavelmente a habilidade mais difícil de acertar do Vel'Kos, acredito que ela disputa esse trono com o Q, né, com a fissão plasmática, mas a fenda, ela é ainda mais importante, porque ela aplica o único controle de grupo que o Vel'Kos tem. Então essa habilidade, ela pode ser utilizada tanto pra setar um gank, setar uma jogada, e aí você vai desempenhar esse papel independente da posição que você esteja, tanto no mid, quanto no bot, de APC ou de suporte, você vai desempenhar essa função com essa habilidade, ou você pode fazer o papel responsivo, o papel defensivo, que é utilizar essa habilidade pra atirar um campeão que esteja tentando grudar em você, ou no seu aliado, enfim. E aí você pode utilizar essa habilidade de várias formas, de várias maneiras, o importante é você acertar. E o raio desintegrador de formas de vida, que é uma das habilidades aí com o nome mais complicado e mais longo aí que eu já vi no jogo, o Vel'Kos, ele conjura um raio laser, né, o Vel'Kos, ele faz um, efetua um disparo raio laser, que causa bastante dano e aplica a passiva. A passiva do Ultimate é desconstruir campeões inimigos ou pesquisa por 7 segundos. Ataques básicos e habilidades reiniciam a pesquisa. E o ativo é o Vel'Kos canaliza um raio de energia que segue o cursor por 2 segundos e meio, causando dano mágico até um total de 450. E aí vai depender do seu nível, do tempo do jogo, dos itens que você está construindo, esse dano vai variar pra cima ou pra baixo e vai reduzir a velocidade das unidades atingidas em 20%. Também depende do ponto em que está a sua habilidade upada. A gente está falando do nível 1, no nível 2 essa lentidão vai ficar maior e no nível 3 da habilidade Ultimate vai ficar maior ainda essa lentidão. Bom pessoal, partindo agora pro nosso tópico de combos com o Vel'Kos. Vamos falar um pouquinho sobre as combinações de habilidade que você pode utilizar com o campeão. Falando um pouquinho, antes do level 6, quando você tiver somente as suas 3 primeiras habilidades básicas, se ainda não tiver a sua Ultimate upada, você vai utilizar um combo que é bem basiquinho. Vou estar exemplificando aqui pra vocês. Você pode utilizar tanto esse que eu fiz agora, que é o QEW, de maneira bem rápida, tá? Pode utilizar tanto esse, ou você pode utilizar esse aqui, de maneira mais lenta pra vocês. Espera aí que minha internet largou, né? Você pode utilizar esse aqui também, que é o EWQ ou o EQW. Você pode utilizar, no geral, né? A gente viu aí, você pode utilizar várias combinações de habilidades com o Vel'Kos. O importante é que você utilize elas com a menor disparidade de tempo possível pra que você consiga encaixar a sua passiva, procar a sua passiva mais rápido, entendeu? Senão você vai dar tempo pro adversário desviar, tentar fugir ou algo do tipo. Lembrando que o Vel'Kos, todas as habilidades dele, elas são skillshots. Você precisa acertar as habilidades. Então, quanto menor for a janela de tempo que você dá ao seu adversário pra desviar de uma possível skill, é mais fácil você vai procar essa passiva, tá bom? E o outro combo que você vai fazer com o Vel'Kos é simplesmente você adicionar a sua ultimate no meio disso tudo, ó. Entendeu? Você dá o EQ. E já outra. Dependendo da sua janela de tempo, se você notar que você tem pouco tempo pra ultar, até porque a ultimate do Vel'Kos é parada, né? Pra você conjurar. Então, às vezes, pode te colocar numa situação de risco. Se você notar que você tem pouco tempo pra conjurar a sua ultimate, você não precisa gastar tempo gastando o W, por exemplo. Você pode simplesmente dar o ER ou você pode, se você notar que você tem aquela janelinha de tempo a mais, mas isso aí você pega o firinho no jogo mesmo, dá o EQ e ER, porque aí você vai ter um complemento de dano maior. Mas aí vai de você, entendeu? Você que decide isso aí. Bom, pessoal. Partindo agora pro nosso comportamento na fase de rotas com o Vel'Kos, tanto na mid quanto na bot lane, você vai querer ter uma postura de tá agressivando sempre, porque ele é um campeão de poke, que, então, apesar do burst dele depois do level 6 antes, ele tem bastante capacidade de pokear, de causar dano com as suas habilidades. Você vai querer ter a postura de agressivar, mas sempre à distância, tá bem? Ele vai funcionar basicamente como um Zeraf, né? O Zeraf, tanto no mid quanto no bot, ele funciona basicamente dessa maneira, se você fazer o paralelo entre os dois. Ele dá muito dano, ele joga de maneira agressiva, mas sempre à distância. A última coisa que o Vel'Kos vai querer, e os campeões desse nicho no geral, é que o adversário grude nele, que o adversário gaste as habilidades melee ou algo do tipo. O Vel'Kos nunca vai querer ficar corpo a corpo com outro campeão, porque ele é muito, muito frágil, e ele vai morrer numa fração de segundos. Então, você vai estar querendo sempre ter a postura agressiva na lane, porém com cautela à distância, utilizando as suas habilidades no range máximo que a gente fala, né? Utilizando as habilidades ali no limite do alcance, que a habilidade permite, e aí você vai conseguir tirar a vida do adversário, sem levar dano em troca, tá bom? E o comportamento nas teamfights do Vel'Kos, é a mesma coisa que na fase de rotas. Galera, você vai querer utilizar as suas habilidades à distância, o único adendo, o único adicional que eu faço nas teamfights, é que você procure uma boa janela de oportunidade para utilizar a sua ultimate. E aí eu vou fazer o paralelo com o campeão que não tem nada a ver com o Vel'Kos, que é a Miss Fortune. A única coincidência entre os dois é realmente a ultimate parado de ambos, entendeu? Então, você tem que fazer esse paralelo para traçar qual a melhor janela que você vai utilizar para ultar com o campeão, porque é uma ultimate que você conjura parado. Então, isso dá a janela para os adversários gastarem alguma habilidade em você, ou algum feitiço, por isso que você tem que analisar as situações antes de apertar o R, para que não seja um R conjurado em vão. Mas é basicamente isso. Bom, rapaziada, iniciando agora a nossa análise prática do Vel'Kos, eu vou pegar uma partida aleatória aqui de um mono Vel'Kos e vou analisar direitinho o que ele fez, se ele ganhou a lane, e o que ele fez para ganhar a lane, e se ele perdeu, o que ele fez para perder também, obviamente, vamos lá. Uma partida do rank ligeiramente alto brasileiro, deu um mestre ali, então a gente já tem a expectativa de que coisas boas aconteçam, né? Vamos ver. Começo da lane aqui, eu vou deixar um pouquinho adiantado, a gente só tem ele puxando que nem um doido, né? Lembrando que ele está jogando na mid lane, mas o Vel'Kos pode ser jogado tanto como suporte quanto como APC ali no bot. Ele pega o level 2 mais ou menos no mesmo tempo que o Caçadinho. Matchup é até que tranquila para o Vel'Kos, pelo menos até o level 6, ele não tem muito o que sofrer do Caçadinho, o Caçadinho não tem muito como agressivar ele, pelo contrário, ele consegue abusar do alt range que ele dá ali no Caçadinho, afinal ele é um campeão ranged contra um campeão melee, geralmente você vai ter o push, você vai ter a prioridade da lane até o level 6. Acabei errando alguns poucos bestas ali, mas de qualquer forma abusando do seu long range, de qualquer forma fazendo valer ali o alcance alto que ele tem nas habilidades e no ataque básico, está sempre gastando as suas habilidades, já troca ali o dano real que a gente tinha dito da passiva do Vel'Kos, então até agora é o early game bem tranquilo do nosso amigão aqui, do nosso guerreiro. Vamos ver o que ele apronta. Eita, que chegou mensagem no zap, mas não foi no zap de vocês não, foi no meu. Aqui a gente já tem um roaming acontecendo por parte dele, ele pega uma kill, pega o double buff, cara. E aí a gente tem já um dos motivos para ele provavelmente ter ganho esse game, né, cara? Ele pega o abate, pega o double buff, ou seja, aqui pode não ficar claro para vocês, mas aqui acabou o early game do caçadinho. Se já estava difícil para o caçadinho, a gente aperta o tab aqui, ele até estava ganhando em farm, mas perdendo em experiência e em pressão de lane. Aqui acabou de vez para ele, porque o Vel'Kos acabou de pegar um blue, né, ou seja, ele vai ter a regen de mana ali alta por bastante tempo, vai poder pokear ainda mais, vai poder puxar ainda mais, e ele ainda pegou o abate, ou seja, sai na frente no ouro também. Aqui acaba o early do caçadinho, ele vai ter que jogar só para o level 6 mesmo, e ainda está tomando tudo do Vel'Kos, o que só piora um pouquinho a situação dele. Aqui ele utiliza bem a passiva de novo, acaba levando dano demais da torre, mas de qualquer forma, utilizando muito bem a passiva do campeão, a passiva do Vel'Kos, aplicando o true damage, não tem como o caçadinho trocar aqui, levando bastante dano, pode rolar até um dive, dependendo do posicionamento do Caim, tomando bastante dano mesmo, esse caçadinho não consegue fazer mais nada na lane, e morreu, e matou o caçadinho, galera. Então a gente tem aqui uma situação em que o Vel'Kos já está dominando esse jogo, pelo menos ali na rota do meio, primeiro com o roaming em cima do volley, e depois com a pressão de lane que ele tem como um todo, então você repara que ele faz bastante esse uso do long range do campeão, é uma matchup muito desfavorável para o caçadinho nesse começo de jogo. Aqui ele é atordoado pelo volley, acabou deixando passar ali o volley com muita pouca vida, ele acaba gastando a barreira, tem que gastar a barreira para sobreviver, mas de qualquer forma tira muito a vida do volley beer, o volley beer é obrigado a gastar o seu flash, ele faz que vai voltar para a base, acaba não voltando, ele é visto agora, mas de qualquer forma, galera, só um resumo bem básico do que ele está fazendo para ganhar esse jogo, é basicamente abusar da matchup, que a gente fala, ele pegou a pressão de wave no começo, a pressão de push que ele tinha, saiu para o top, matou o volley beer, pegou o force blood e o blue, que está com ele até agora, ou seja, muito importante esse blue para o decorrer do jogo, e agora ele está simplesmente abusando disso, abusando do long range dele, em cima do caçadinho, abusando do pico de força dele no early game em relação ao caçadinho, caçadinho a gente sabe que é um campeão frágil nesse começo de partida, ele está simplesmente abusando disso, galera. Aqui utilizando um combo, quase mata o caçadinho, vou até parar para analisar o que vai acontecer aqui, o caçadinho obrigado a flechar, mas ele toma bastante dano também, obrigado a sair da lane. De qualquer forma, força o flash do caçadinho, ele ainda tem o seu flash, então vantagem para o velcro, o caçadinho acaba pegando 6, então é perigoso para o velcro ficar na lane, mas de qualquer forma, galera, é um jogo muito controlado pelo velcro, muito, muito controlado mesmo, o caçadinho até ganha no farm, o que é meio estranho, a gente tem um ponto negativo aí do nosso guerreiro que está sendo analisado, mas eu só estou pegando esse replay para demonstrar mesmo a força do campeão e como você pode abusar dela. A gente repara que o nosso guerreiro nem é tão bom assim na dinâmica de farmar ou de, enfim, pegar aquele last hit dos minions, algo que já deveria ser da natureza de um diamante 1, barra mestre, mas a gente sabe que aqui as coisas acontecem meio que no inverso, principalmente no diamante. De qualquer forma, o nosso guerreiro aí está mandando bem no que diz questão a abusar do range do Vel'Koz, abusar do alcance dele que é assim, gigantesco, tira bastante vida à distância e isso impede com que o adversário devolva, o adversário responda a esse dano. A gente tem mais um roaming acontecendo aqui, o Volibear está vendido no lance, ele faz o aronguejo, mas é devidamente cobrado. E aqueles insta começam esse dragão, vão efetuar o dragão. Eu vou dar uma adiantada aqui só para os abates mesmo para a gente ter uma noção melhor do que acontece. O Vel'Koz pega mais um abate aos 8 minutos e aí, galera, já está basicamente decretado o final do game para esse caçadinho, uma vez que o Vel'Koz soube jogar a lane muito bem, né? Eu vou parar a análise por aqui porque a gente já tem o material que a gente queria. O mid-late game do Vel'Koz já está garantido com esses abates que ele pegou no early game. Se a gente bater o tab aqui, ele já está em killing spree, está 3-0, passou o farm do caçadinho que era o único ponto ali negativo que ele estava tendo, que estava perdendo. Então, o mid-late game do caçadinho já está muito bem transitado, já está muito bem arquitetado, construído e ele vai ter uma vida bem tranquila a partir daí. Tanto é que, se eu não me engano, eles até vencem essa partida. O que eu queria mostrar para vocês realmente era o fato da lane phase que é talvez o período mais frágil do campeão por ele sempre ficar bastante suscetível a ganks. Mas o Vel'Koz sempre soube jogar ali no limite. Quando a gente diz no limite, eu digo ele sempre tirando bastante vida do caçadinho de uma maneira que não compensaria para o Vol'Bear acampar essa lane uma vez que não teria o backup do caçadinho e não teria o setup de gank do caçadinho. Seria bem difícil emboscar esse Vel'Koz, principalmente sem informação do Kayn, que era o caçador adversário. Então, ele soube jogar com o seu alcance, que foi um dos termos que eu mais apontei nesse módulo, falando o quanto o Vel'Koz se beneficia do range alto das suas habilidades e sempre batendo de longe, sempre impedindo que o caçadinho chegue perto dele, chegue no corpo a corpo. E a única vez que alguém chegou corpo a corpo nele foi o Vol'Bear e mesmo assim ele tinha a barreira, tinha o flash e acabou saindo com tranquilidade, quase abateu o Vol'Bear naquela ocasião ali do Hill. Então, basicamente, foi isso, galera. É um jogo bem controlado desde a lane phase que é o período mais frágil do Vel'Koz. Então, se você sai da lane phase com um, dois itens já bem encaminhados, sem sofrer muito, sem perder feitiços ou morrer desnecessariamente, você já tem um caminho, uma transição do mid para o late game bem fácil aí para você editar o ritmo do jogo com as suas skills. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho